Música Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Então, iniciando mais um vídeo para o canal E eu venho hoje com mais um vídeo de rotina e organização Tô batendo recorde hein gente? Terceiro vídeo consecutivo Tô me esforçando porque eu sei que é um tipo de vídeo que vocês gostam aqui no canal Mas é isso, eu espero muito, muito que vocês gostem desse vídeo também Não esqueçam de curtir bastante, não esqueçam de se inscrever Para quem é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos Comentem bastante porque eu adoro conversar com vocês e compartilhem Para a nossa família crescer ainda mais Então é isso, chega de papo e... Então gente, cheguei no trabalho quase agora É Hoje, essa minha blusa tá me definindo Eu não sei que ônibus peguei para chegar a esse ponto Porque hoje eu tô num ponto... Cansada, hoje foi festa na minha sala Foi aniversário da minha aluna Júlia Então gente, foi uma bagunça total Eles estavam muito eufóricos para a festa E aí acabou que... Fiquei bem cansada Cheguei agora, graças a Deus A única coisa que eu preciso fazer em casa É arrumar a cama Lavar a louça do almoço Que eu não lavei E fazer janta Ah, pouquinha coisa né gente, praticamente tudo E ainda vou lavar roupa Gente, eu tô sem lavar roupa Eu tenho um tempo Vocês vão ver quanta roupa suja eu tenho para lavar Eu ontem indaguei vocês Eu falei que eu comprei uma coisa nova para investir aqui no canal E vocês deixaram inúmeras sugestões Dentre uma delas era uma câmera nova E não gente, eu não comprei uma câmera nova Mas eu resolvi o problema da minha câmera Vocês devem estar percebendo que a qualidade está diferente Porque eu tô gravando com a câmera Qual era o problema da minha câmera? A bateria Então, eu comprei a bateria Inclusive ela chegou hoje Ó, aqui E eu já coloquei agora na câmera Lógico que é por isso que eu tô gravando de boas E eu comprei uma outra coisa Vou mostrar pra vocês agora Peraí que eu vou pegar Então gente, mas dentre as coisas que vocês falaram Célular novo, câmera nova Mas ninguém falou Assim, algumas pessoas acertaram Umas três ou quatro só O que eu comprei para investir no canal? Fala aí Fábio Ai, como? Ninguém sabe Aparece aqui Rang light Sei lá Rang light Pra poder, ó Gravar vídeo de makes Só que ela é diferente Porque ela é três em um Ela é esse negócio E ela também é um tripé Que eu posso tirar e gravar somente com a câmera E o que eu mais gostei É que esse tripé Ele tem um metro e sessenta É um e sessenta E ele é de um material bom Olha, gente Ai Tem blogueira Aí ela tem três tons de iluminação Tem esse amarelo E esse aqui Mas eu gosto mais desse, ó Aí você pode diminuir aqui São quantos estágios, Fábio? São oito, né? Oito estágios de iluminação, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Dez São dez estágios, ó Dez São dez Fábio não sabe contar Estou aqui na casa Eu estou um nojo com essa conquista em Brasil Olha Adorei E você, gente? Vocês gostaram da minha nova conquista? E agora eu vou demonstrar para vocês, gente Eu comprei aqui, eu fiz Comprei uma branca Dessa vez eu comprei pronta Não fiz, não Comprei uma branca E uma amarela Não vou dar spoiler da fantasia Vou deixar que a pergunta é no ar Uma é para minha irmã Essa E essa é para mim O que vocês acham que a gente vai sair nesse carnaval? Aí comprei Fábio comprou esse Qual o nome disso mesmo, Fábio? São? Suspensosa Para a fantasia dele Eu não sei o que é Porque ele não sabe do que E eu já comprei Essas pedrinhas Porque eu vou fazer um vídeo de maquiagem Pode vir, carnaval Que eu já estou preparada Eu já estou preparada Música Gente, já tomei café, não já tomei café não, né gente? Comi só um pão Fábio foi trabalhar Ele tá trabalhando de manhã e à noite também Fazendo umas viagens à noite E olha o tanto de roupa que eu tenho pra lavar, gente Olha Vou colocar agora lá na máquina de lavar E enquanto a roupa bate lá Vou ajeitar aqui a cama E lavar a louça Porque daqui a pouco eu vou fazer janta Ai gente, no último vídeo que eu fiz Eu perguntei pra vocês quais atividades Que vocês menos gostam de fazer em casa E agora eu vou fazer outra pergunta Também nesse vídeo O que vocês acham Sobre o cardápio de comida Vocês acham que é fácil, que é chato Vocês tem ideias de comidas variadas Ou vocês repetem muito As mesmas opções de comida pro jantar Que pra mim isso é uma coisa muito chata Tá sempre tentando elaborar algo diferente Na verdade eu sempre faço A mesma coisa no final Mas enfim Olha o tanto de roupa Que agora eu vou lavar tudinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Nem varrer, porque o Fábio varreu a casa pra mim e passou pano. Então, é só lavar a louça, colocar a roupa no varal, né? E depois fazer a janta e acabar. Vou dar uma esfregada aqui no box. Não tava nos meus planos, não, mas quando ele tá um pouco sujinho, aqui eu limpei essa semana. Mas o box não tá muito legal, então eu vou dar uma esfregada nele no blindex, né? Pra deixar limpinho. Música 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 Roupa no varal, casa limpinha, banheiro limpinho, tudo organizado. Agora que eu vou fazer a janta, o almoço, ó. O feijão já tá ali esquentando e fogando ele, que eu fiz o tempero de novo. Temperei ele e agora eu vou fazer a carne. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ui Deixa eu dar um foco aqui Um zoom pra vocês darem uma olhadinha Olha como é que ela já tá bem bonitinha Então gente, panelas no fogo E a pessoa agora vai fazer o que? Vai descansar? Não, a pessoa agora vai gravar vídeo no Instagram Gente, e depois de mil makes, depois Depois de mil repetições, depois A pessoa aqui concluiu o challenge E Fábio já até chegou do trabalho Tá doido pra jantar, né amor? E agora eu vou mostrar pra vocês como está aqui a bagunça do quarto Vocês lembram que eu arrumei a casa toda antes de fazer esse challenge? Pois é, gente Pelo menos a make, ó Tá show de bola E com certeza depois que vocês acabarem de assistir esse vídeo Corre lá no meu Instagram que o challenge vai estar lá Pra vocês conferirem como é que eu fiz essa make Ficou bem legalzinho, o challenge tá bem legal E olha que eu tô arrasando as makes E agora eu vou mostrar como é que está aqui E vou lá e vamos jantar Porque a janta ficou pronta, graças a Deus Já estou usando a minha iluminação Então vocês podem perceber O quanto essa iluminação é maravilhosa Olha assim a iluminação como vai ficar o vídeo E era assim que eu gravava, gente E olha isso agora Eu tô amando, que nem parece que está de noite Eu tô um nojo, vou gravar muito vídeo pra vocês Mas vou mostrar aqui a bagunça Porque não é só de maquiagem que se vive uma blogueira Tive que tirar as coisas ali do lugar Pra poder não aparecer, né Pra ficar um cenário legal Minha mochila, olha as coisas, tudo no chão Gambiarra tem um pão e uma faca O que vocês acham que é esse challenge, hein? Usei para o challenge A iluminação tá aqui, a gambiarra E agora eu vou organizar tudinho aqui rapidinho Antes de ir lá arrumar a nossa comida Gente, assim ficou o nosso jantar O prato é um pouquinho de pedreiro Mas o coração é de mocinha E aí, gente, aprovados O pratinho de hoje Então, meus amores Mais um vídeo chegando ao final E eu espero muito que vocês tenham gostado De ficar bem próximas de mim Bem real E eu aproveitei logo agora pra poder finalizar esse vídeo Porque eu acho que é o primeiro vídeo que começou Terminou bem ao contrário Que eu comecei um bagaço e terminei maquiada Geralmente eu comecei esse vídeo bem bonito Termino cagada Mas dessa vez aí, ó O challenge me deu trabalho Mas olha, é até iluminador Só que eu tô me coçando Pra poder tirar essa maquiagem Então eu vim finalizar logo Porque depois disso a gente só vai dormir E eu espero muito que vocês tenham gostado Então é isso Um super beijo E aí